Partido Social Democrata Estamos em mais formatos, em mais redes, em mais canais. Estamos cada vez mais próximos. No Twitter, no Youtube, no Facebook ou Flickr. Temos mais informação, mais opinião, mais reportagens, mais formatos de informação e as histórias da história do Partido. Já ligámos mais de 14 mil pessoas e queremos ligar mais e queremos ouvir o que tem para nos dizer e queremos ir ainda mais longe, estando mais perto. Partido Social Democrata. Ligue-se a mais. Partido Social Democrata.